oi gente eu sou rico o vídeo de hoje eu recebi mais três presentes por meus inscritos e hoje eu vou abrir esses presentes olha aí tem três caixas vou abrir esses três antes de começar o vídeo deixa like e se inscreve no canal siga no instagram também tá bom por favor ajuda e até o sininho tá ligado vamos tá bom gente vamos vamos abrir mais desculpa porque eu pensei que era três presentes mas tem mais um é quatro presentes o primeiro é esse está aqui mas quem mandou nívia antunes nívia antunes guiaba ela mandou mato grosso mato grosso eu conheço mato grosso pobre está aqui nossa aqui acho que ela já assistiu muitos vídeos e ela sabe que eu gosto está aqui está aqui é livro tá vendo gente é um livro aí vou abrir isso aqui não é carta né nossa não vou mostrar o carta mais rico estou enviando um livro eu vou guardar esse carta vamos ver esse livro universo em desenho desencanto que isso esse livro tem um desenho e chave aqui no dentro não tem desenho só letra desencanto que tá falando eu gosto de ler livro eu gosto eu gosto muito eu compro muitos livros para saber algumas coisas e eu cobrando récord acho que eles não é muito acho que um mês eu compro quatro livros cinco livros eu acho e muita gente que pensa que eu não lê livro muitas pessoas que falam para mim o rico acho que não gosta livro e rico gosta de brincar tomar arco é assim mas não é assim não aonde que começa a fazer esse livro e introdução nesta obra obra está aqui é sobre o que a gente deixa os comentários por favor muito obrigada por ela Nivea Antunes muito obrigado vou ler mais um pouco então para si esse o meu e tudo isso e o segundo esse caixa no dentro está quebrado alguma coisa o chave barulho de chave mas quem mandou cadê o nome tá aqui Brenda Rodrigues Galvão como que tá escrito ela mandou no Minas Gerais belo belo horizonte Brenda Brenda muito obrigado vou abrir esse caixa um dois três tem um carta aqui o Henrico meu nome é Brenda eu tenho 26 ela escreveu letra coreana que ela escreveu pode falar um pouco né Brenda nesse carta ela escreveu assim eu mandei esse presente mas tem que dividir com recuo e cobrando no dentro tem balas chocolate e biscoito ela gosta da cultura coreana e língua coreana também ela tem namorada pode falar isso Brenda ela tem namorado coreano ela escreveu assim rico é bem bonito ele é inteligente e fala bem em português namorada do rico é bom que ela escreveu assim como é tímida por isso ela não fala muito e o recuo muito engraçado e ela gosta de ouvir música do récord não sei que estranho porque o récord não canta muito bem eu não gosto de ouvir o recuo canta e o cobrando cobrando você é um pouco tímido mas como que eu falei em português aqui mas você trabalha bastante ela escreveu assim ela falou que dividir com um récord e cobrando a tá bom Brenda eu vou dividir com um récord e cobrando nossa peraí que isso está aqui no dentro desse sacola tinha está aqui usb mas no dentro tem o que depois vou ver a primeira vez que eu eu vi esse doce pingo duro picanha o sabor é picanha depois vou vou experimentar e está aqui o sabor de beijo baco está aqui o que é a primeira vez que vive a doce de amendoim passou quita eu acho que bem gostoso está aqui e a esse barulho tem três isso aqui como que chama guarda-chave está escrito o brasil belo horizonte está escrito o brasil também isso também tem três acho que um é do récord e um erro cobrando e biscoito né está que biscoito mais chocolate a sapo sagado eu vou comer tudo mas esse é do récord eu vou dar pro récord está aqui e cobrando está aqui tá bom brenda e o terceiro terceiro caixa quem mandou é que ele de que ele de que ele que não quero mais brincar de agulhar da cidade fortaleza nossa esse caixa é bem grande é um dois três tem bastante no dentro nossa o primeiro amendoim tipo japonês isso aqui eu vou comer junto com cerveja tem um sacola sacola do cacau show cacau show que eu recebi já recebi né acho que é muito famoso no brasil esse loja chocolate ó cacau show esse marca na coreia não tem que ele está aqui que ele morango está aqui bonito ó lei vou experimentar olha o coração hum é bem doce eu gosto eu gosto do chocolate está colocado bem forte aqui humm que ele muito obrigado eu gostei esse chocolate botar coração também e outro nossa isso aqui o que tá em um lado não nossa que que é isso guaraná o a o ato agora não é mais diferente né gente que é isso esse guaraná é um pouco diferente não é agora na antártica nossa ela mandou até o refrigerante muito obrigado ah e fanta esse falta é original né falta de laranja isso aqui na coreia também tem mais um sabor eu acho é um pouco diferente obrigado vou guardar no geladeiro também e outro ah isso aqui na coreia chama Nutella né que põe no pão passa no pão né e tem um colher fofinho mas ó gente tem um colher aqui olha aí olha aí gente dá pra ver dá pra ver né ela escreveu meu nome ricardo no esse colher Kelly eu vou usar esse colher quando jantar e almoça e oi tá rasgado mas esse daqui acho que também é chocolate chocolate né gente vou pegar um cereja tá escrito quando tem álcool tem álcool está aqui esse fruta é cereja chama cereja é mesmo bom 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 de chocolate bom 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 eu sei esse sintetário e é acompanhado eu sei esse bom 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 Umas caixas, isso aqui é o que? Centauro? O que é isso aqui? Vou abrir essa sacola. Nossa! É uma camisa, né? Nossa, gente! Olha aí! É camisa do que? Camisa do Corinthians! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Ela mandou camisa do Corinthians! Essa camisa é bem bonito, eu acho. Que tem linha aqui. Mas que tamanho é esse daqui? É ali. Vou colocar, gente. Espera aí, aqui tem uma carta aqui. Tinha carta aqui. Olá, Ricardo! Acompanho você deste... Os seus primeiros vídeos. Ah, o nome dela não é Kelly. Laiane? Muito obrigado! Ela sabe que sou corintiano, né? Nossa! O tamanho ficou certinho, né? Caraca! O olhar espelho! Ó! Olha aí! Nossa! Parece um jogador. Jogador de futebol. E eu sou corintiano. O Cobrano não é corintiano. Ele é falso. Ele é palmeirense. Quando eu morava no Brasil, o Cobrano usava camisa do Palmeiras. Eu vi. Mas eu já mostrei, né? Eu. O rico é corintiano. Porque eu já falei no primeiro vídeo. Eu já mostrei as fotos também de infância. E quando eu morava no Brasil, eu sou corintiano. Original. Eu já tenho duas camisas do Corinthians. Já é corintiano. Já é corintiano. Vamos ver aí, moleque. Ei! Tem seus presentes também. Ah, é? Senta aí, senta aí. Tá vendo a camisa do Corinthians? Corinthians! Da hora, hein? Seus presentes. É esse! Guarda-chave! Ah, é? Oh! Cala, Reco! Não tá feliz? Ei! Mas pra você, uma camiseta do Corinthians, pra nós é... Isso? Só? Você não gosta disso aqui? Gostei. Estou muito feliz. Mapa do Brasil, né? Brasil. Tá feliz, Reco? Muito feliz, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte. MZ. Minas Gerais, eu acho. Sim. Minas Gerais, é Belo Horizonte. Muito obrigado, Minas Gerais. E, gente, o último, tá pesado. Caixa esses aqui. Ah, você recebe muitas presentes. E esse presente, veio dos Estados Unidos. Ah, exato. Até os Estados Unidos. Que conhece o rico. Que cidade? Que cidade? Los Angeles. California. Miami. Aguane. Ah, Arizona. Gente, esses bobões, não sabe nada. Eu nunca fui no Estados Unidos. Onde que é? Florida. Florida. Abre aí. Vou abrir. Não é do Brasil. Estados Unidos. Eu acho isso aqui... Doze, doze. Acho que chocolate do Estados Unidos. Estados Unidos? Tá bom. Essa faca é baratinha, né? Aqui. É diferente do Brasil, Bubão. Caixa. Esse aqui é... Fica quieto, hein? Fica quieto, hein? Tem faca, hein? Tá bom. Espera aí. Um. Dois. Três. Tadam. Nossa, tá cheio, tá cheio, tá cheio. USA. Nossa. Tem carta. Nossa, espera aí, espera aí. Tem uma carta. É inglês? Ela é brasileira, que tá escrito em português. Sou brasileira, mas moro nos Estados Unidos. Faz sete anos? Seti anos. Chile antes de sair do Ita. Ah. 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 Eu pensei que ela tem sete anos. Criança. Por isso, quis enviar coisas de ambos países pra você. Tentei escolher coisas famosas pra cada lugar e talvez você não tenha. Mas isso aqui é só pra rico, né? Só pra rico. Hum. Hum. Esse desenho. É uma carta especial. Esse desenho é como se chama? 3D. 3D. Sim, 3D. Kiko, parabéns pelos 200 mil inscritos. Florida. Florida mesmo. Florida mesmo? Mais carta. Eu vou ler sozinho essa carta. E o primeiro, essa aqui. Carteira. Florida. Nossa. Carteira de moeda. Starbucks. Ah, Starbucks. Ah, acho que limited edition. Sim. Outra aí. Ela escreveu assim. Brasil. Brasil. Esse daqui é doze Brasil. Ah, eu sei esse daqui. Você sabe também. Ah, eu sei. Cagadinho. Eu gosto disso aqui. Milho, né? Milho. Milho. Pão de queijo. Dá pra fazer pão de queijo isso aqui. Ah, é? Acho que isso aqui é pra mim, velho. Peraí, peraí. É para fazer pão de queijo? Pão de queijo, é. Misturar junto com água, dois ovos. Vou fazer junto com você então. Tá bom. Na minha casa. Isso aqui é também muito gostoso. Mendoim. Mendoim doce. Paçoquinha? Paçoquinha. Paçoquinha. Isso aqui é sabor mendoim, mas é doce também. Doce. É o A. Estados Unidos. Abre aí. Doces Estados Unidos. Tem dois chocolates. Isso aqui é para comer, né? Bala. Isso aqui parece elástico. Elástico? Elástico. É para comer, bubão. Mas parece elástico. Isso aqui também, bala. E isso aqui o que? Isso aqui é bem gostoso, eu acho. Caramel, pipoca. Pipoca. Nossa. Papacão. Acho isso aqui... Abre aí. Isso aqui parece cocada, não é? Cocada, parece cocada. Ah, eu gostei disso. Porque quando eu moro da Espanha, eu comi bastante. Ah, isso aqui? Abre aí, abri. O sabor parece um pouco... Leite. Leite. Metade, metade. Corta aí. Nossa. Bem gostoso, não? Que bem doce. Nossa. E outro. Oh, esse aqui. Acho que bem gostoso. Pode comer frio ou quente. É pão? Parece um pão. Pão de morango. É assim. Parece bem gostoso. Biscoito. No dentro tem morango. Morango. Oh. Parece pão, né? Pão. Fica quente mais melhor. É. Fica quente? Não. Não é ficar quente. Pra deixar quente? Deixar quente, eu acho mais melhor. Hum. Gente, eu guardei até o caixas assim. Os doces. Gente, eu vou abrir esse USB. E um vídeo. Um vídeo? Vou ver. Ah. Fotos. Fotos dela. Irmãos. Twins. 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 Ah, tem música também. Oh, oh. Aqui tem música latina também. Espanhol. Ah. Essa música é mais famosa. Ah. Ah. Essa música é mais famosa. internet. Ah. Ah. Um suspense especial. Ah. 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 manda na coreia é muito difícil falar também é muito caro eu lei leu essas cartas que elas têm 25 anos 26 anos é assim né mas quando eu tinha 25 anos eu não tenho dinheiro nenhum nenhum dos reais e eu porque você não trabalhar sim eu ficava vagabundo quando você tinha 25 anos você também não tinha dinheiro há muito assim não tinha muito assim eu acho que você só tinha um 50 centavos eu tinha depende 50 ou 80 centavos 50 ou 80 centavos então por isso elas também é muito difícil para mandar isso eu acho que não é caro pra ela é assim e nós também é o sentimos esse aqui né e eu é muito obrigado sempre sempre é obrigado né esses doces e outras coisas cai até o cartas não tem problema que manda doce camisa não é assim é ele gosta de até o carta também foto ou fotos seus fotos manda pro recuo cobrando manda pro cobrando leite moça o vídeo de hoje é até aqui é sério muito obrigado a assistir esse vídeo se inscreve por favor no canal e deixa like também siga no instagram também até o sininho ali 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 e vamos ver até a próxima muito obrigado todos Tchau